Bastou uma chuvinha leve à tarde para provocar uma confusão danada na BR. Um dos acidentes envolveu dois caminhões e deixou quatro feridos. Uma aquaplanagem, que é aquele deslize em cima da pista, a pista molhada, que teria causado o acidente. No outro ponto, em outro acidente, também envolvendo um caminhão, provocou um longo congestionamento que durou mais de uma hora. A árvore foi o primeiro lugar que o caminhão de coleta de lixo o atingiu depois de derrapar na pista da Rua das Palmas, na Chácara São Pedro, em Aparecida. Um outro caminhão foi atingido na porta. Josiel, que dirigiu uma caminhonete, também não escapou da batida. Eu estava do lado esquerdo e o caminhão do lado direito. Quando o caminhão, na minha frente, perdeu o controle, derrapou. E, consequentemente, bateu ali numa árvore e veio, bateu nesse guarda de rei aqui do lado. E onde ele tombou, né? E eu, vindo logo atrás, tentei parar, né? Para poder não bater nele. E o outro caminhão, que estava vindo posterior, bateu na nossa traseira aqui, na caminhonete. Josiel estava com mais dois funcionários na caminhonete. Felizmente, eles não tiveram ferimentos. De acordo com ele, o motorista do caminhão de coleta, que tombou, foi resgatado em estado aparentemente grave. Outros dois homens, que estavam com ele na cabine, também foram levados para o hospital. O motorista do outro caminhão saiu machucado também. Quatro pessoas foram bastante machucadas. Um, aparentemente, parece que quebrou a clavícula, né? Mas tem que esperar o resultado médico. Um estava, assim, aparentemente em estado de choque, né? Ele tremia muito. E o do caminhão aqui atrás, que bateu na traseira da caminhonete, aparentemente ele quebrou o pé, né? Ele reclamava de muita dor no pé, não conseguia pisar no chão. Mas foi encaminhado também para o hospital. O eletricista acredita que a chuva foi o motivo das batidas e do tombamento. Eu acredito que foi uma aquaplanagem, porque no exato momento estava chovendo muito. Eu estava chovendo bastante. E bem na curva, ele perdeu o controle, né? Onde ele até jogou o caminhão para cima de mim, na hora que ele perdeu o controle. E a chuva contribuiu para outro acidente na BR-153, sentido de quem vem de Goiânia para a Aparecida. Como a gente pode observar, tem duas pistas com trânsito muito lento. Um caminhão tombou logo à frente e uma dessas pistas precisou ser interditada para poder fazer a retirada do veículo. Enquanto isso, os motoristas precisaram ter muita paciência. Obrigado.